Olá galera, beleza? Eu sou o Calma Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje galera, o vídeo de hoje é mais um... é mais um react reagindo... é mais um react Aqui no canal Calma Teixeira de Olivera Silva Só que reagindo, a música posta aí de Nades são a Ferinha Que é uma música que é o clipe, né? De seu DVD aí, ao vivo em Salvador, né? A música dele, né? Que ele fez no seu DVD, né? No nosso DVD em Salvador E hoje iremos reagir a música posta aí de Nades são a Ferinha Então deixa muito like no vídeo Me siga no meu Instagram e no TikTok Deixa muito like no vídeo Meta de like 206 likes é a meta de like, tá? Deixa muito like no vídeo, comente, compartilha com todos os seus amigos esse vídeo, tá? Que são muito fãs do Nades são a Ferinha Deixa muito like, comente, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E é isso, e vamos para o vídeo Enfim, vamos reagir Posta aí de Nades são a Ferinha A música do seu DVD de Salvador Vai! Joga a mãozinha pra cima Pra lá, pra cá Ê Salvador Tá de suvarinha Os corações apaixonados Quem sabe vai ter comigo assim, ó Vamos nessa Antes de tu ir postar, me bloqueio Tudo que foi inventar, me bloqueio Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu ver Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contrato e que tá bem Mas o dedo que digita o like é o que digita o bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu tom Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou a mão da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Chama a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Só a mão da sua vida Na de sua ferida Coisa linda Antes de tu ir postar, me bloqueio Tudo que foi inventar, me bloqueio Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Público que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contrato e que tá bem Mas o dedo que digita o like é o que digita o bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu tom Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou a mão da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu corpo Quando a minha mão Posta que não quer meu coração Posta que não quer meu coração O que gostou faz valor O que gostou faz valor Com todos os meus amigos Que são muito fãs Do lado São ferinhas E é isso E até a próxima Fui Tchau